Diretoria do crime, 157 do assalto Mas de tentar na nova Holanda, nós joga pro alto Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova baixa vai vermelhar A baixa vai vermelhar Mas, 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 mas você sabe com ele Mas você sabe com ele Vai vermelhar, porra Posso falar? Nós aqui dentro, é tudo comando vermelho Nós já tomamos a baixa, nós vai picar pro Pinheiro Ah, ah, Pinheiro vai vermelhar Rosturado e trajadão, esse é o Hugo da colina apertando um balão A baixa vai vermelhar Ah, ah, Pinheiro vai vermelhar Nossa, o bonde é foda Alemão nem queira ver Aquele jeito Se viver mandado Tu vai se fuder Então beita, que eu quero ver Meu bonde é chapa quente Alemão vez em cima, foi quem vai puxar o bode A vera, a vera e o inobolanda Nosso bode fecha a vera, escuta eu vou falar E o novo hino aqui da nova vai vermelhar Pinheiro vai vermelhar Diretoria do crime, o 5-7 do assalto Mas se tentar nada, vou andar, nós vamos pro alto Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar E o novo hino da nova baixa vai vermelhar A baixa vai vermelhar Mas, 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 mas Mas você sabe com ele Mas você sabe com ele Vai vermelhar, porra Posso falar? Nós aqui dentro, é tudo comando vermelho Nós já tomamos a baixa, nós vai picar pro pinheiro Ah, ah, pinheiro vai vermelhar Ah, 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 pinheiro vai vermelhar O braço bode é foda, alemão nem queira ver Se vive, é mandado Tu vai se foder Então queita que eu quero ver Meu bonde é chapa quente, alemão vez em cima Foi quem vai puxar o bonde, a vera, a vera e nova holanda Nosso bonde fecha a vera, escuta eu vou falar E o novo hino aqui da nova vai vermelhar Ah, 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 pinheiro vai vermelhar Ah, 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 ah A, ah, 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 ah